Quem vê as pingas que eu tomo, não sabe os tombos que eu levo. O sambista, com esse quilate e essa qualidade, que vem de Porto Alegre, sempre me intrigou muito. Eu acho que o lugar dele, a posição dele, é uma posição muito singular. Ele já vinha de um certo esquecimento, por causa das mudanças e das novas tendências musicais. O iê, 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 o rock'n'roll, depois a Tropicália, a bossa nova, antes dessas todas, a tirar o gênero com o piscínio do topo da rádio e da indústria musical daquela época. Ele se dedicou a essa espécie de blues brasileiro, que foi o samba-canção. A gente associa a região sul, de maneira geral, a uma região branca. É uma região que teve escravidão. O piscínio teve uma estratégia de se colocar que foi muito hábil para ser viável num contexto que tinha barreiras bastante significativas para um compositor. pobre, negro, só quando os microfones evoluem é que a voz de Lupicínio, a voz de João Gilberto, passa a ser uma voz possível. Mas desde ele passar as composições dele para terceiros cantarem, desde ele vender suas composições, desde ele, de alguma maneira, se desdobrar em vários empregos para conseguir ter uma carreira musical, de porteiro. Quando ele já tinha uma carreira muito sólida, ele ainda assim foi vítima de racismo em Porto Alegre, essa história é contada no filme. Nesse momento, ele cria um fato político muito relevante na época, quando ele denuncia esse caso e não deixa ficar esquecido. O dinheiro nós ganhávamos vendendo samba, fazia samba e vendia. Eu não lembrava mais daquele samba. Ele fala abertamente de dinheiro, do samba que ele precisou vender para poder pagar o almoço no Rio de Janeiro, do dinheiro que ele não recebeu da música Vingança, quando foi tocar no Japão, da questão do crédito da música, que chegou a uma indicação ao Oscar dentro de um filme americano. A música brasileira é uma das contribuições mais ricas que o Brasil deu e dá ao mundo. Por que a economia e as receitas, as rendas, não beneficiam os trabalhadores, os artistas, aqueles que fazem parte dessa economia musical? A gente encontra tudo na música brasileira. Todas as respostas. Tem poucos registros audiovisuais com o Lupicine em movimento, em especial a entrevista ao Museu da Imagem do Som, de 69, e a entrevista ao Simão Cury, que é de 73, que são os dois principais áudios que nos conduzem. Isso me preocupou muito no início do trabalho, do filme. E tinha muita foto. E aí, realmente, a gente percebeu que, por um lado, era ruim não ter tanta coisa no Lupicine, acho que é ruim para a memória dele, mas para o documentário, para um processo criativo, que você nos dava muita liberdade para contar essa história, sem ser tão refém também de um Lupicine já construído. A maioria das tuas músicas fala de mulheres enganadoras, de amores fracassados, de traições. Por que isso, hein? Porque eu guardei aquele recalque de um amor que eu tive quando garoto. Que influências você percebe das músicas, do estilo do Lupicine, na música que se faz e se escuta hoje? O Cazuza faz uma fala que eu acho que é das mais interessantes, porque ele coloca exatamente a questão do brega, do cafona, como algo que, de alguma maneira, se assume como um traço de estilo. Fala de sentimentos bons e ruins, de sentimentos difíceis do coração. Essa estética mais brega da sofrência, ela tem uma força imensa na música brasileira, passando pelo próprio samba-canção, chegando até o sertanejo, chegando ao brega também. Não é algo elitizado, é algo que se popularizou muito. Eu vejo que essa matriz do Lupicine deixou uma herança muito forte na música contemporânea. Essa moça que fez vingança, depois ainda foi louca atrás de mim, tudo quanto era batuque, botava feitíssimo. O melhor também levanta a possibilidade de que, talvez, hoje, as músicas, as letras do Lupicine, levassem a ser canceladas. A gente optou por explicitar vários momentos onde o Lupicine é machista. A gente, às vezes, contrapor falas do Lupicine com falas das mulheres, que eram inspiradoras. O filme se posiciona, de alguma maneira, pelo não cancelamento do Lupicine. São canções de um tempo, de um contexto. É muito interessante quando Elza Soares e quando Linda Batista gostavam daquelas letras. Só que elas pediam para mudar, cantar como mulher. E elas pediam autorização para o Lupicine. E ele dizia, não precisa pedir autorização. Está tudo certo. E quando elas mudavam a letra, não do homem traído, de uma mulher enganadora, mas era uma mulher traída por um homem enganador, aquelas músicas ficavam muito potentes também. Essas músicas são as músicas que eternamente vai ter público. O filme já teve uma trajetória muito bonita em vários festivais de cinema. Agora ele chega ao circuito comercial. Como você percebe o momento em que o nosso circuito comercial se encontra para abrigar um documentário brasileiro? É um momento muito difícil ainda, porque a gente tem aí, esse ano, com a Lei Paulo Gustavo, certamente vamos ter 300 novos longas metragens no Brasil. Mas onde é que eles vão ser exibidos? Para além do circuito de festivais, que é super importante, mas que não esgota a relação do filme com a sociedade brasileira, com o público. No caso, a gente tem uma distorção e uma carência de um pensamento mais estrutural para o audiovisual brasileiro. Uma política para o cinema não pode ser só dinheiro no fomento. Nós temos que estar atentos e defender a implementação de uma política que enfrente a questão da exibição, da formação de público, da distribuição. Se a gente não fizer isso, em algum momento a sociedade brasileira vai questionar esses investimentos. E vai dizer, poxa, por que milhões de reais são gastos em filmes que não chegam a ninguém? Então, esse tema é fundamental. Eu vejo com muita preocupação e tento, como realizador, não apenas me preocupar em fazer o filme, mas eu estou participando do lançamento porque eu acho que é vital para a gente restabelecer uma relação mais profunda do cinema com a sociedade brasileira. Como é a música? A música é uma relação de amor que o Brasil tem com a sua própria música. acho que o cinema pode ter uma relação assim também. Alfredo, é isso. Prazer conversar com você. Obrigado, viu? Pelo espaço, pela oportunidade. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.